Não importa a sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos, pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será a opção. 3X Action. We never, ever give up. Fala galera, sou o Sérgio Miranda e você está na 3X Action, o canal onde você sabe tudo sobre atividade física e qualidade de vida. Hoje estamos aqui com 3 convidados, 3 parceiros na verdade, Sérgio Lobo, triatleta, médico anestesista e missionário humanitário no Haiti, uma lenda esse cara. Estamos com o Gus Barros, nutricionista, grande cara literalmente, e o grande Ale Lima, também parceirão, parceiro de treino, de triatlo, também sabe tudo sobre atividade física, triatlo, enfim. Então é isso aí galera, volta com vocês, peço que vocês se apresentem, fale um pouco de vocês e vamos lá. Começa pelo Lobo. Lobo, me conta um pouco da tua história. Bom, pode ser, eu sou um jovem de 65 anos e estou no triatlo aí, levando há bastante tempo, o Ironman. Quantos anos você está no triatlo, Lobo? Olha, eu estou no triatlo, eu comecei ali nos anos 90, mas levando a sério mesmo, mas no final assim da década de 90. Mas quando o Marcos Paulo Reis chegou em São Paulo, lá no Projeto Aqua, ali estava começando o triatlo, né? E aí ele trouxe aquela galera, tal, tinha um treinamento específico lá, e eu fazia natação lá e instrutor de mergulho, que eu sou instrutor de mergulho, né? Mergulho técnico, tal. Por isso do dive no seu nome lá, no Instagram? Isso, isso. Sérgio Lobo Diver, diver vem do mergulho. Então você é triatleta, triatleta de longa distância. Isso. Mergulhador. Isso. Mergulhador de caverna. Isso. Mergulho técnico. E aí é só elite. E nas horas vagas você é médico anestesista, isso? Médico anestesista. O que é engraçado é que anestesia é uma coisa bem técnica, né? É uma especialidade muito técnica. E mexe com gases, e mexe muito com psicológico, com pânico, com estabilização emocional e tal, e com emergências. Então eu procurei sempre lidar com essa coisa no meu dia a dia. Então eu fui fazer escalada, eu fazia mergulho, mergulho técnico, aí comecei a fazer os mergulhos profundos, resgate. E para resgate tinha que ter condicionamento físico, eu já fazia natação, vi na natação, né? E com o condicionamento físico comecei a ver o triato, a galera comecei a fazer natação, maratona aquática, e na maratona aquática eu comecei a encontrar os triatletas. Resgate que você fala é resgate de mergulhador? Resgate de mergulhador. Mergulhador. Tipo, até em plataforma? É, não, mergulhador assim, caverna, mergulhador de áreas profundas, e aí tinha que ter condicionamento físico. Certo. Portanto. É buscar, né? Ir até o lugar, buscar uma pessoa, voltar. Tem que ter um condicionamento físico importante, muita resistência. Então eu comecei a treinar mais para isso, e aí o bichinho me picou, né? Comecei a coisa do Ironman, e aí quando você começa a entrar no Ironman... Vamos explicar o que é Ironman, Alê, explica o que é Ironman. É legal. O Ironman é uma prova que foi criada no Havaí, né? Ela faz parte do triatlo, o triatlo tem inúmeras provas, cada um com uma nomenclatura, mas o Ironman especificamente foi uma prova que foi um desafio entre três americanos que estavam lá no Havaí, e decidiram se desafiar quem que era melhor, se quem nadava a travessia de um... Uma travessia que tinha no Havaí, né? Se quem fazia a volta de ciclismo, ou se quem corria. E aí eles falaram, bom, o cara bom mesmo vai ser o cara que fizer os três, mas tem que ser os três para uma prova completa. Então a prova de natação era 3 de 800, né? 3.8 quilômetros. A volta ciclística era de 180 quilômetros, e a maratona de Waikiki que era de 42 quilômetros. Então uma bela manhã, eles resolveram, se eu não me engano foi em 1974, foi nos anos 70 que isso aconteceu, não lembro agora com precisão o ano. e se eu não me engano foram 10 ou 12 pessoas, largaram para fazer esse desafio. 10 ou 12 malucos, né? Na época, pô, na época os caras são tudo loucos, né, meu? E saíram para fazer, e terminaram, acho que poucos até desistiram na época e tal, e aí se criou o Ironman. Aí o pessoal falou, ó, quem terminar esse desafio é um Ironman, o cara é bom. E aí se criou o Ironman, e aí hoje a gente tem o Ironman como uma das maiores marcas mundiais do triatlo, né? Ela se tornou uma marca. Virou uma febre, né? É, inclusive. Um grande mercado. Mas virou uma marca? Uma marca. Hoje o Ironman é uma marca? É uma marca, é uma marca com CEO e tudo mais. Ela é uma marca. Legal. E aí quantos Ironman, vamos voltar, aí o triatlo você foi fazer o Ironman ou você foi fazer um intermediário? Isso, eu comecei com o triatlo, short triatlo, troféu Brasil, né? Copa Fit Brasil Fit de triatlo no interior. Essa eu lembro. Os do Atom lá de... Shopping Morumbi, tinha os do Atom do Estacionamento do Shopping Morumbi. Do Estacionamento do Shopping Morumbi, os de Americana, do circuito lá da Pirelli, né? Isso. E era bacana, tinha o Campeonato Brasileiro e tal. Daí as provas com mais resistência, os triatlos olímpicos do Troféu Brasil, né? Em Santos e São Paulo, Campeonato Brasileiro, ia tendo ranking, ranqueamento. E daí as provas de longa distância. Os meio Ironman, na época que chamavam, do Célio, o mais famoso era do Célio, da Academia da Força Aérea, né? Célio Baleiro. De Ubatuba. E a gente ia fazendo essas provas e aí comecei a me interessar pelo Ironman mesmo. Quantos Ironmans você fez? Eu já fiz 21 Ironman. 21 Ironman, assim, e... Quase nada. É, e consegui completar todos, né? Completei bem, porque eu sempre pus na minha cabeça, se eu for entrar numa prova, eu tenho que entrar treinado para essa prova, preparado. Porque para entrar numa prova e sofrer muito, não é muito a minha praia, né? Todo mundo vai sofrer, mas não adianta o discurso entre a teoria, a minha vontade, acabo falando mais alto. Então, eu já fui para a prova com perna quebrada, já fui para a prova sem condição e fiz a prova. Eu lembro. O importante é chegar, é isso? O importante é chegar, né? Mas aqui, o Alê também já fez quantos aros? Iron, Iron mesmo, full, né? Igual o Lobo, eu não chego nem perto, eu fiz três só. Só o meio Ironman. Só, só. Cara, eu fiz uma meia maratona uma vez, há um tempo atrás, daquele jeito, né? Ah, vou fazer. Corria 10 quilômetros, beleza, tá até aí, tudo bem. Ah, vou fazer a meia maratona, não me preparei, bolhufas nenhuma. O resultado, obviamente... Cheguei, mas o resultado, obviamente, não foi bom. Chegou, ficou mais uma semana em coro. Chegou, falou, nunca mais eu corro, né? Que normalmente é o que acontece. Quando você faz uma prova, você fala, o que que o primeiro pensamento, assim, é deslagrar, o que que eu tô fazendo aqui? É? O que que eu tenho na cabeça? Eu me lembro, eu tava correndo no quilômetro 12, eu pensei, pô, ferrou, não dá mais. Não dá pra fazer. Mas aí você fica daquele negócio, não vou, né? Não vou, essa é 14, é 15, agora tá chegando. Na metade, você fala assim, eu acho que eu vou morrer. Aí você fala, vamos mais um pouco. Aí, lá mais ou menos no finalzinho, você fala, eu acho que eu morri. Mais ou menos. Na hora que você acaba, você fala, quando que é a próxima? É. Sabe uma dúvida que eu tenho, Lobo? Você que, pelo que eu entendi, sempre esteve engajado no esporte. Isso vem desde criança? Seus pais incentivavam? Como é que foi isso aí? Como é que você, de repente, começou a correr, nadar? Assim, o meu pai, ele, a gente ia no clube, ele arrumava lá umas competições de natação e me jogava na piscina. Aí, aí. Aquela água fria lá, a gente brincava. Mas, assim, depois que você começa a chegar no ginásio e começa a ter um pouco mais de solicitação, aí comecei a treinar mais natação, aprendi, entrei no treinamento mesmo de natação, né? Aprendizado, aí treinamento. Aí, no treinamento, aí você pega os técnicos lá, os professores, e aí começa a treinar. Você sabe que o Lobo deu um gancho legal, que é o seguinte, que ele falou, pô, já fiz prova machucado, já fiz prova em situações adversas, que não estava 100%, e eu sempre queria estar 100%. Não faça isso em casa. É, então, mas é justamente isso. O que acontece muito hoje? Você vê muita gente entrar no esporte já com o ímpeto de fazer a maior prova, o longo. Ah, eu quero fazer um Ironman, por exemplo. E eu peguei muitos casos que o cara foi lá, comprou, gastou uma fortuna em material, gastou uma fortuna em inscrição, gastou uma fortuna em... até mesmo em treinamento. Só que ele não passou por um processo, que eu até digo que eu, o Lobo, passamos, que foi começar pelo short, pelo olímpico, porque isso deixou o atleta maduro, cara. No esporte você tem que amadurecer. Porque o que acontece? Se você... o cara até pode terminar um Ironman. O atleta que começou agora, ele até pode terminar um Ironman. Mas qualquer situação adversa que ele tenha durante essa prova, coloca a vida dele no esporte em risco. Eu tenho o caso de um rapaz que lutava, fazia jiu-jitsu, e ele colocou na cabeça que ele ia fazer o Ironman. O cara tinha capacidade e... E até mesmo, eu diria, preparo físico para aguentar o treino do Ironman. Porque tem isso. Treinar é muito mais difícil do que fazer a prova. Não tenha dúvida disso. É isso mesmo, esses dias. Se você treinar o problema, o problema não é fazer o Ironman. O Ironman é a parte divertida. A prova, né? Não precisa ser o Ironman. A prova é a parte divertida. Sim. Então, o que acontece? Se a pessoa não tem o amadurecimento, porque o atleta é feito da condição física e da cabeça, se ele não tem esse amadurecimento, ele às vezes termina a prova, e o cara literalmente virou para o treinador dele, que era um amigo meu, e falou, cara, eu nunca mais faço isso aqui. Vendeu tudo. E tipo assim, ele pagou, na época, tá? Isso já deve fazer uns 10 anos, mais ou menos, ele pagou, acho que, sei lá, 7 mil reais na bicicleta, vendeu a bicicleta por 3, para se livrar, né? Para se livrar, entendeu? É, o cara realmente ficou traumatizado. Porque assim, hoje em dia que eu vejo, as pessoas entram numa prova de longa distância, ou qualquer outra prova, porque é legal. É, porque ele quer ser diferente. É, e assim, e nós fomos da velha guarda, a gente entrou, nós entramos de uma forma, tipo, consciente. Eu entrei no Ironman, porque eu tive um burnout, uma estafa, de tanto trabalhar, tipo, eu entrava sexta-feira às 9 da manhã, e saia no sábado às 6 da tarde. E aí eu estava na minha cama, eu leito de morte, tipo, ó, vida, ó, azar. Aí eu vejo um cara no meio do nada, com lugar nenhum de bike, no deserto, do Alvaí, depois eu fui saber que era o Alvaí, eu falei, putz, esse cara é louco. Aí depois eu fui ver a matéria completa, aí eu vi que ele tinha corrido a maratona depois, e nadado antes, 3.8. Falei, putz, esse cara tem que ser muito forte fisicamente, mas, principalmente, esse cara tem que ser muito forte mentalmente, que era o que eu precisava. E aí eu fui descobrir que, para mim, assim, as coisas oscilavam muito, então quando eu estava bem, eu achava que era o cara, de repente alguma coisa dava mal, eu ia para o inferno. E o treinamento esportivo, principalmente de longa distância, você consegue fazer com que a sua mente raciocine rapidamente, ela absorva, ou no automático, no sentido de, ah, tá muito bom, abaixa a bola, que você vai precisar de energia, segura a onda, é que quando vier a pemba, você vai precisar dessa energia. E quando estiver muito ruim, se estiver levando pancada lá embaixo, você já sabe, que não, respira, come, relaxa, daqui a pouco volta. É um treinamento mental, que a gente aprende já tempo. Quem me falou isso uma vez, e até hoje, é porque, na verdade, eu nem sempre fui treinador, né, eu tenho um histórico de outra profissão, né, engenharia e tal, e era atleta, e aí depois eu me tornei treinador. E uma vez o Oscar Galindes, cara, eu não lembro se foi numa entrevista, ou se pessoalmente, numa conversa que a gente teve. Explica quem é o Oscar Galindes. O Oscar Galindes é um grande triatleta, que mora no Brasil, mas na verdade ele é argentino, já foi campeão algumas vezes do Troféu Brasil, já teve bons resultados em Ironman, é um cara muito forte, das antigas também, acho que o Oscar deve estar com 50 anos, ele é um pouco mais velho que eu, acho que é uns 50. Eu estou com 46, ele deve estar com 50 anos, mais ou menos. Ganhou o Ironman Brasil. Ganhou o Ironman Brasil, se eu não me engano, de Córdoba também, já, é um atleta profissional de ponta. De ponta, ele foi um atleta profissional de ponta, e até hoje está competindo, está na ativa. e eu lembro bem que ele falou que o grande segredo de fazer bem o Ironman, era você entender que você não ia estar 100% o tempo todo. você ia ter momentos muito ruins onde você realmente não ia acreditar que seria possível e momentos muito bons. E o grande segredo de terminar bem aquela prova era administrar isso e entender isso. que agora está ruim, mas vai melhorar. Está bom, em algum momento vai cair de novo. Hoje, qual que é o tempo, bom, tem por faixa etária, mas vamos pegar aí, você hoje tem 65 anos, estava comentando com a gente, e participa, qual que é o tempo, vamos dizer, o recorde aí da sua faixa etária? A minha faixa etária aí tem que, para bater recorde, 10 horas e pouquinho. 10 horas de prova. É, tem cara fazendo isso, com 65 anos. Então, cai muito naquilo que o Sérgio estava falando, 10 horas, o cara focado em um objetivo, tem que estar com a mente. Passa muito rápido. Pensando como que ele vai comer. Já aconteceu comigo, de eu estar na prova, ter uma câmera logo na transição, larguei a bike, saí para correr, tive uma câmera nas duas pernas, tipo, fiquei imobilizado da cintura para baixo. Aí eu olho para cima, assim, meu treinador, Marcos Paulo. Porra, Sérgio, já quebrou, não sei o que, não sei o que. Calma, Marcão, calma aqui. Daqui a pouco passa, daqui a pouco solta. Aí eu consolei o meu treinador. Aí soltou, aí eu voltei para a prova, fui evoluindo, e acabei chegando na frente de um monte de gente, peguei uma colocação razoavelmente boa. Mas é o lance da vida aí, eu preparo para a vida. Porque nem sempre você está muito bem, nem sempre você está muito ruim. Então você tendo a consciência para todas as etapas da sua vida, o principal que as pessoas estão distorcendo hoje em dia é que o esporte, ele é uma base para a qualidade de vida. E não é um fator para você se mostrar para os outros que você é melhor que os outros. Nós somos de uma época que nós éramos companheiros. Não importa se chegou na frente, chegou atrás. Importa o companheirismo. Não tinha o glamour, né? Hoje parece que é glamuroso. Hoje em dia eu lembro que minha bike é melhor, que o meu tempo é melhor. Aí vai entrar numa seara que as pessoas fazem qualquer coisa para baixar tempo. Não só no triatlo, mas nos esportes em geral. Que é o que a gente estava falando lá fora do uso de substâncias proibidas, ou drogas. Que aqui o nosso expert em drogas pode falar mais as consequências, que as pessoas não têm ideia. Porque elas pensam assim, uma vez na academia eu vi um moleque de 20 e poucos anos falando que tinha ido no endócrino e estava tomando testosterona para treinar com qualidade. Que treino de qualidade? O cara tem 22 anos, para de comer porcaria, dorme direito, treina direito, não precisa tomar drogas. Um cara com 22 anos tomando drogas de... Tomando testosterona? O cara está acabando. Com 30 anos o cara está morto. Estou errado, Lobo? Não, você está certo. É o que o Alê estava falando. O escalonamento no triatlo. Ele acompanha, obrigatoriamente, o amadurecimento mental. Então, em tudo é assim. Eu venho do esporte lá da caverna, do mergulho em caverna. Esporte da caverna. Ele falou assim. O homem nas cavernas, né? Exatamente. Pior que é, né? Casou bem isso aí. Você não pode virar um mergulhador de caverna. Se você vai fazer primeiro um mergulho técnico, depois um cavern diver, depois um intro to cave, depois o full cave, até chegar em misturas gasosas, etc. No triatlo, você dá essa liberdade. Então, acontece isso. O amadurecimento que não aconteceu, a pessoa que vem com um monte de grilo em casa e a cabeça ainda não está preparada e quer se superar. Então, essa motivação é mal trabalhada pelo treinador e o aluno entra nessa e diz, não, eu vou fazer o aeromei. Só que ele não passou pela escadinha da vida no triatlo. Literalmente. E quando ele chega no meio da prova, vem aquela situação de uma emergência que acontece, o estresse, alguma coisa que o Galindes fala, isso vai passar? Você vai do inferno para o paraíso? Várias vezes? Numa maratona no Ironman? São dezenas de vezes? É, no Ironman é assim, vou morrer, vou ganhar, vou morrer, vou ganhar. Exatamente, uma hora você está rindo, outra hora você... Eu vou ganhar, não, agora eu vou morrer. E aí vem um monte de coisa na cabeça. Fala, cara, vou passar vergonha aqui. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Então, o profissional imaturo, ele para a prova porque ele não quer se expor ou então ele está preocupado com a imagem dele. O amador que está pagando do bolso e tem uma situação dessa é imaturo. porque ele não se preparou para aquilo. Aí vai acontecer esse estresse, esse trauma na vida do cara e, em geral, o cara tem uma experiência péssima. Mas vamos supor, o cara que vai estar assistindo o nosso vídeo, o cara, a mulher, né? Quem estiver assistindo aqui o vídeo e ele vai se deparar e falar poxa vida, eu gostei, quero tentar. Qual é o começo? Por onde eu começo? Então, começa assim. Você procura estabelecer na sua vida uma agenda, levar a sério aqui, não só com uma brincadeira, mas fazendo uma coisa com comprometimento e gostando. Tentando criar uma rotina também, né? A primeira coisa que você tem que saber disso é que você está gostando, você tem que ter tesão por aquilo. Eu acho que começaria, acho que de um objetivo de vida, não de esporte, provavelmente de... Eu acho que todos aqui começaram de uma forma que tinha... O esporte era para agregar qualidade de vida, se melhorar como pessoa, né? Tipo assim, você usa o esporte para dar suporte à sua profissão. Estou errado. Está certo, é isso mesmo. E não para você ser um dependente do esporte, para suprir sua imaturidade ou sua autoestima baixa, que é o que está acontecendo. E isso vem desde os treinadores, que incentiva esse tipo de coisa. Então, mas vamos lá, eu vou começar. Vamos supor, amanhã eu quero começar. Então, eu sei que, por exemplo, eu já vou sair nadando, correndo e pedalando? Não. Tem que ter. Primeiro, aprender a nadar, porque na verdade é assim, Gustavo. Procurar um profissional, né? Talvez seja mais adequado. Primeira coisa, procurar uma orientação. Uma orientação. Uma orientação. Então, achou a orientação, você precisa aprender a nadar, entender como que vai ser a natação do triatlo, porque ela não é uma natação somente de piscina. O ciclismo, que também não é igual ao ciclismo convencional de estrada. E a corrida, que ela é a corrida normal, só que após você ter nadado e pedalado. O que muda muito. Muda tudo. Então, assim, natação não é natação de piscina, é natação em águas abertas. Normalmente. De longa distância. Então, é bem diferente. O treinamento, na teoria, deveria ser bem diferente, o que muitas vezes não é. Então, você vê o cara dando tiro em piscina, chega na prova, e o cara morre porque não sabe navegar, não sabe dosar energia. Isso é uma coisa interessante. Controlar a respiração, a restrição. longa distância, na verdade, é um autoconhecimento. Que você tem que estar todo o tempo se monitorando, guardando energia com estratégia. É muito mental. O triatlo, né, Sérgio? O triatlo, cara. Porque o triatlo, você tem que entender que você, além de ser longo, porque, vamos lá, o triatlo mais curto que a gente tem, que é difundido, que você vai fazer, é um short hoje, tá? Então, você vai nadar 750, vai pedalar 20 quilômetros e vai correr 5. Um amador... Esse me parece plausível. É bem tangível. É bem tangível. Alcançável. É o começo do vício. É, exato. Só que o que acontece? Se você parar pra fazer uma continha rápida, a gente tá falando de uma pessoa que vai nadar aí, se a pessoa nadar, estiver começando e tal, não nadar muito bem, 30 minutos, um pedal de uma hora, tá? Uma pessoa que tá... Porque uma coisa que é interessante na nossa época, né, Lobo? Do Sérgio também, acredito eu. O triatlo era um negócio que não era glamuroso como é hoje e era pra se divertir, cara. Então, eu fiz, o meu primeiro triatlo foi pra uma mountain bike. Eu vim da mountain bike. Aliás, a regra da nossa época era divirta-se na prova. É, o Troféu Brasil tinha a categoria mountain bike. Sempre que a gente cruzava alguém que tava iniciando, o cara tava nervoso, eu falei, meu, seguinte, aproveita, curte a prova, se diverte. É, esquece esse lance de tempo. É, então o que que acontece? Você coloca lá, o cara vai fazer 30 minutos, mais uma hora de bike, a gente já tem uma hora e meia fazendo atividade física, né, fazendo ali esporte, né? E vamos 5 quilômetros, se a pessoa já cansada, vamos por 40 minutos. A gente tá falando de 2 horas e 10 de prova. Então, pra uma pessoa que ainda tá começando, não é tão curto assim. Não. É mais que uma meia maratona. É, com certeza. Entendeu? Então, a pessoa realmente precisa aprender a nadar, a pedalar e a correr. Depois que ela fizer isso, ela aprende a nadar, pedalar e correr. Então, começa de uma forma segmentada e depois você junta e cria. Exato, aí você vai juntando, aí você vai fazendo os treinos específicos. Por exemplo, ó, hoje você vai nadar e pedalar na sequência. Amanhã, você vai pedalar e correr na sequência. Aí, você vai analisando a evolução do atleta, aí você fala, ó, legal, agora vamos fazer um simulado. Você vai nadar, pedalar e correr. E sem o compromisso ser rápido, o grande lance é esse, você não precisa ser rápido. É o autoconhecimento. O rápido é o profissional, o cara que vai ganhar dinheiro, o cara que precisa ganhar. Patrocínio. Patrocínio e tal. O amador, ele tem que se divertir. Literalmente. Tem que se divertir. ter o benefício do autoconhecimento, aí eu falo eu como amador e não especialista como os dois aqui. De que você começa, cada vez que você faz uma prova, cada vez que você faz um treino, você vai se autoconhecendo. Você está nadando, você levanta e sai correndo. Você mudou totalmente o teu metabolismo. Você estava na horizontal, aí você sai correndo na vertical, se sente mal, você demora um tempo para se acostumar. Altera a respiração. Altera a respiração. Então assim, nadar é a arte de você navegar no triato. O pedal é a arte de você economizar energia para depois você ter a arte de correr cansado. Essa é a máxima do triato. Mas isso tudo te traz um treinamento mental para a vida. Eu sempre disse isso nesse ponto. Que as pessoas não param para perceber o real benefício. Que são da nossa época, que era o treinamento mental para você se transformar em uma pessoa melhor, na sociedade, com a sua família, no seu trabalho. E o companheirismo. Então a gente tinha ir a pedalar na estrada, vai junto e volta junto. Não tinha papo de competição. Ah não, porque eu vou fazer um tempo maior que você e tal. Você está na prova, que usou um amigo, está cansado, está mal, está precisando de não, você para, ajuda o cara, vai junto com o cara. Você não está preocupado com o seu tempo, você está preocupado com o teu amigo. Isso que era o grande legal da nossa época. E hoje em dia, eu não sei se está tendo mais isso. Eu estou um pouco fora das provas de uma forma geral, Sérgio, mas me parece, pelo que eu acompanho na mídia e tudo, mais que está um pouco diferente esse aspecto. E é engraçado isso que você falou, porque tem um negócio que até o Lobo pode me ajudar nessa. De uma forma geral, Lobo, quem que é o cara mais comemorado no Ironman? É o primeiro lugar? Não. Não. Quem que é? É o último. É o último, cara. É o último. É o último. Tem rojão. O Ironman Brasil... Inclusive, no Mundial, o campeão masculino e feminino, eles vão com a coroa de louros colocar no último colocado. No último colocado, claro. Porque são as pessoas, a própria Fernanda Kelly fala que os grandes heróis são os últimos colocados. É. Porque o cara fez um Ironman e o cara gastou 15, 16, o limite que é 17 horas. 17, algumas horas. De uma forma geral, 17 horas. Então o cara tá 16, 17 horas ali e já esfriou, escureceu, tem pouca gente, o cara tá sozinho, é ele com ele mesmo. Tá com fome. E geralmente essas pessoas, assim, tem família, trabalha, tá lá pra dar exemplo pra filho. Exato. Então, assim, esses caras são os verdadeiros heróis que acharam tempo pra treinar um pouquinho e ir lá fazer a prova pra... A competição é com você mesmo, é você ser uma pessoa melhor, é você dar um... um bom exemplo pro teu filho. Mostrar que desistir não é uma opção. Esse é o espírito do Ironman. Não é eu ser melhor que o meu amigo. Não, eu ser o melhor amigo pro meu amigo. Esse que é o espírito que as pessoas têm que entender isso. Não é? É isso mesmo. Agora, me chama a atenção, por exemplo, no caso do Lobo, que é um médico, que a gente tava conversando aqui amanhã, por exemplo, você tem uma cirurgia 4, 5 horas da manhã, conciliar treino com atividade profissional, né? E família? Família. Família. Então, como é que você administra? Porque a tua profissão não é fácil. Você tem operações, sei lá, que duram 10 horas? É, nem tanto, mas é, tem cirurgia pesado, assim, né? Mas, o que a gente tava falando de vencer desafio, romper limites, né? Passar paradigmas, tudo isso, o Ironman, prova de longa distância, em geral, ensina a gente. Então, essa, isso me dá muita força no dia a dia, né? E uma coisa que você falou que é importante, é o apoio da família, porque não adianta a gente viver num mundinho da gente, né? Tudo, agora eu vou pedalar, vai pedalar se não tiver trabalho, se não tiver nada mais importante na sua família, se não tiver compromisso no banco, aí a gente vai pedalar, que horas que vai? Pode ser as quatro da manhã com o técnico, perfeito, não deu? Cara, vai às dez horas da manhã com o sol, meio dia, mas não para de treinar. Muita gente já perguntou qual o melhor horário pra treinar, eu falei, o que você puder, o que você tem. E que você se sentir melhor. Exatamente. Tem o... É, hoje com a minha rotina de personal, eu basicamente treino, o meu período de treino, basicamente, é entre onze e meia da manhã até as três da tarde. Eu tenho que me virar nisso pra treinar duas vezes. Se der, deu se não der? Muitas vezes não dá. E aí a vida continua. E a vida continua. Esse é o desafio. No dia seguinte você está lá. É aí que você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa melhor, você tem mais consideração com as pessoas. Você sente essa diferença no seu trabalho? Tipo, se você não tivesse preparo físico, você acha que... Como é que estaria a sua vida? É, eu acho que sim. Principalmente a parte mental, psicológica. Você acabou de fazer um treino e vai trabalhar ou vice-versa. Sai de uma cirurgia pesada, dá vontade de ir pra casa, deitar no sofá, abrir uma cerveja. A gente que está no esporte, a gente sabe que não tem prazer melhor que aquela suada, né? Exato. É o vício da endorfina, não é? A endorfina, né? Então, isso aí é fundamental. Você vai lá, você dá um pau no treino, você fica zerado, sua mente fica... Você fica feliz da vida. E aí, pessoal, quais são os hormônios, as substâncias que geram o exercício físico? É endorfina, adrenalina, anandamina? Então, é a anandamina, né? Que é um canabióide importante, né? Benefícios que traz para as pessoas, o GANS pode ajudar também? Então, o benefício é felicidade, alegria, bem-estar, principalmente isso, né? E sempre que você rompe algum desafio na sua vida, você defende uma tese de um doutorado, você dá aquela sensação de missão cumprida, e isso não tem preço que pague, né? E no Ironman, no triatlo, no esporte, no dia a dia, o atleta, ele passa isso praticamente todo dia. Pra ser desafio. Praticamente todo dia. Uma coisa que as pessoas têm que aprender, que não adianta a gente colocar um desafio impossível de atingir. A gente precisa de pequenos desafios pra vencer, se motivar e se manter e se aperfeiçoar. Isso é uma coisa, só um parênteses, isso é um... Até você estava falando, ah, você grava vídeo e tal, era um vídeo que ia gravar hoje, por coincidência. Porque a pessoa no processo de emagrecimento, por exemplo, às vezes o cara... É isso que você falou, né? Então, eu fui no médico, no endocrinologista, ele me passou algumas coisas, eu fui no nutricionista e tal, contrato um personal trainer e o cara quer no outro dia ou naquela semana ele quer arrebentar. E às vezes aquilo gera um descontentamento, uma falta de motivação, uma frustração, por quê? Cara, a gente sabe que é um processo bem gradativo, né? É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Ainda mais uma pessoa que está sendo do zero, a pessoa não fazia nada, ela não ia daqui até a esquina para comprar pão. Ela simplesmente estava sedentária. então é muito difícil a pessoa amanhã ela ver um resultado ou daqui a uma semana tem que ser uma coisa e aí que é uma largada, a famosa que é uma largada. Tem que ser paulatinho, tem que saber o problema que a gente vê muito, o Ale pode falar melhor, os profissionais que não passam essa forma desse modo operante ou essa forma de viver, porque na verdade quando a pessoa entra na atividade física é para mudar a rotina dela, para ela ter uma qualidade de vida melhor. Exato, boa. Então aí ela começa a fazer, ela começa a mudar a alimentação, ela começa a ter mais disposição para fazer as coisas. Não é que a vida fica mais fácil, a vida vai ficar até mais difícil, só que ela vai estar mais forte para vencer os desafios da vida. E só um detalhe cai nesse negócio que o Lobo falou, por isso que me chamou a atenção. Ele falou o seguinte, pô, eu fiz uma cirurgia, porra, participei ali de um negócio tenso, difícil. Tipo oito horas numa cirurgia? Uma cirurgia. É, tem cirurgia que dura isso até mais, né? E aí eu vou treinar. De oito a dez horas numa cirurgia longa. E o cara está na cabeça assim, eu vou treinar, é um compromisso. Isso. Que na realidade, vamos pôr assim, entre aspas, é mais ou menos o seguinte, você escova o dente todo dia? É isso mesmo. É isso aí. Faz parte da sua vida. É a sua rotina, a sua rotina, é o seu dia a dia. É isso mesmo. É isso que tem. E não pode ser obrigação, não. Não, não. É prazer. Você quer. É algo que é normal. Sabe aquela história assim, tipo, cara, eu assisto, sei lá, Chicago PD, eu assisto todo dia. Eu treino todo dia. É isso. Boa, boa. O hábito. Boa. Porque se você fizer tudo isso, você vai ter uma quadradiva melhor. A pessoa tem que entender isso. E aí depois passa a ser um prazer. Não é uma dificuldade. Já cruzei com o Lobo, ele varou a noite na cirurgia, acho que era às 10, 11 horas da manhã. Pô, Lobo, não sei o que, eu não acabei de vir no trabalho. São 10 horas, como você veio do trabalho? Eu não passei a noite operando. Como assim, cara? Você tá fazendo o que aqui? É muito bom. É muito bom. Não, detalhe, ele ia pedalar, acho que 140 quilômetros, alguma coisa assim. Só isso. Eu tava fazendo longo pra Ironman. É, Lobo tá sempre nessas, né? É um Ironman. Ele faz três por ano que você faz? Dois ou três? Então, você nunca vai ver esse cara com 65 anos, na verdade, assim, aquele que fala assim, ah, eu tô velho pra começar. É, isso é uma outra pergunta que eu ia fazer. Eu só queria fazer uma coisa que o Gustavo falou, que é bem interessante, que é o seguinte, o que é legal de trabalhar com quem tá começando e tem toda essa dificuldade ou a ansiedade é o profissional mostrar os pequenos ganhos que ele tem no dia a dia. Porque você ganha. é que as pessoas às vezes não percebem, mas você ganha. Então, por exemplo, hoje eu trabalho muito com a preparação física, né? O Sérgio, acho que o Lobo, não sei se lembra, eu trabalhei muitos anos pra Red Bull como preparador físico do pessoal de automobilismo, né? O Daniel Serra, o Eric Granado, o Daniel até participou algumas vezes de tendo com a gente, né? E ele parou, parou, ele tá só correndo agora a pé, né? Porque ele tá com muito compromisso no automobilismo, ele tá na Itália, né? Tá correndo pela Ferrari também. E, então, o que que acontece? Às vezes, às vezes, numa musculação, o cara começou a fazer musculação ali, pão básica, ele começou fazendo um exercício X, o pule, por exemplo, ele começou fazendo uma execução não tão legal. Aí, fez um dia, dois, a execução dele melhorou. Se o profissional souber mostrar aquilo pra ele, o cara falou, pô, é verdade, né? Pô, coloquei um quilinho a mais, fiz a execução certinho, grava o cara, mostra, aqui ó, tá vendo? Você fazia torto, agora você tá fazendo direitinho, ó, antes você aguentava fazer 10 minutos de esteira, agora você tá fazendo os mesmos 10, mas sua frequência cardíaca abaixou, sua frequência cardíaca de repouso é menor. Então, se o profissional souber trabalhar e mostrar esses pequenos ganhos do dia a dia, da atividade física e o quanto isso é benéfico, com certeza você vai ter um aluno, um atleta motivado. Porque aí a pessoa vai começar a obter as recompensas. Se a gente fez um treino um pouquinho mais longo, pode comer alguma coisa mais legal, se permitir, quer dizer, ser atleta não significa você viver com restrição, pelo contrário. É. Você vai comer bem, de vez em quando você pode comer uma porcaria, pode e deve, mas você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Sérgio, qual que é o alimento mais consumido no Tour de France? O Tour de France é uma prova de ciclismo de 24 dias. Uma média de 180 km por dia? Não, eu acho um pouco menos, mas é a prova considerada a prova mais dura. Vamos deixar claro assim que a gente está falando só de provas longas. Só coisa de enduras. A gente tem que falar do que nem você falou, começou a fazer uma musculaçãozinha, a pessoa que está começando agora. É legal, essa história é legal. Qual que você acha que é o alimento que é mais consumido no Tour de France? Chocolate? Sorvete? Pizza? Quase. Batata frita. Batata frita. Os caras recebem pacotes nos motorhomes de batata frita. Quando você vai fazer uma prova de triáfilo... Coca-Cola, batata frita? Coca-Cola, pizza. Qual que é a recomendação? Uma reposição rápida de açúcar. Qual que é a recomendação antes de uma prova que quer? Encher a cara de massa. Comer bem. Um dia antes? É, na noite anterior. Encher a cara de massa. E durante a prova se tiver uma Coca-Cola, você vai mandar... Cara, a gente estava comentando... Coca-Cola não patrocina a gente. Não, a gente estava comentando do Tubarão, eu gravei com ele até um tempo atrás e ele estava falando que em alguns momentos ele usava cerveja sem álcool. Ah, sim. Estava ali perdalando, cerveja sem álcool, carboidrato. Carboidrato. Com sal. Com sal, porque estava cheio de açúcar. Sim. O paladar já estava ruim para qualquer tipo de alimento açucarado e eu falei, pô, por que não dá para usar? Ele é nutricionista também, né? Sim. Aí começou a meter cerveja sem álcool. A verdade é que quando você tem uma atividade física, você tem mais exceções. Você pode comer muito melhor. É mais gostoso, é mais saboroso. E se você fizer uma extravagância, extravagância, não vai estragar a tua semana. Paris Saint-Germain, final do jogo, Paris Saint-Germain, os caras servem cerveja no vestido. Aí cerveja com álcool até para os atletas. É quando você faz uma reposição hídrica, carboidrato e tal. Mas é claro, né? E deixa legal. É, e o cara deve estar de lá e ainda vai namorar com a esposa, né? Mas assim, é claro, são situações de atleta. É diferente do cara que é amador, que está começando. Porque às vezes, o que é... Vou puxar um lanche aqui só para a nutrição, que é uma coisa que queria chamar muita atenção disso. A gente vê muitas pessoas, principalmente na internet, aquele negócio assim. Qual que é o seu pré-treino? O que você come antes de treinar? Ah, eu como pão com doce de leite. Cara, para quem que você está falando isso? Isso é uma coisa. Porque um cara que tem um histórico, de repente, de treino realmente intenso, um cara que não é obeso, um cara que não tem uma... né? Que não vem de obesidade. O cara que tem uma... Vem de obesidade, por exemplo, é um cara ex-obeso, aquilo pode ser um gatilho para o cara comer os três pãezinhos com um pote de doce de leite. Tem que tomar um pouco de cuidado nessas generalizações. De repente, para o lobo, que treina há anos, histórico metabólico, absurdo, faz todo sentido. Mas de repente, para o cara que está começando ali três meses, quatro meses, o cara vai encher a cara de... É a cultura que hoje em dia é a cultura do copy-paste, né? Então, tem que tomar... Você não tem o treinamento personalizado, você não tem a nutrição personalizada. É, tem que tomar um certo cuidado nessas coisas. É, se você errar na nutrição, tanto nos dias anteriores, principalmente no dia, sua prova acaba. Acaba. Ô, Logo, fala para a gente como que é a sua alimentação. Já acho que... É boa, puta, que legal. Vamos, assim, o que você come, assim? É, assim, o que eu como no dia a dia? Eu como salada, bastante fibra, eu gosto de aveia, de manhã, não só porque eu gosto, mas porque faz bem também, né? Eu acredito que aveia faz bem. Sim. E evito bebida alcoólica, só se eu estiver com os amigos, eu tomo uma cerveja, enquanto eles tomam dez, eu tomo uma, fico enrolando ali, também não sou aquele careta, né? Sim. Ainda mais na minha idade, meus amigos gostam de tomar cerveja. E eu gosto de cerveja, sem álcool. Fico puto. Mas agora, cerveja sem álcool já está sendo mais aceita por aí. E está melhor também, né? E a gente se sente tão bem, né? Sem o álcool, né? Sim, faz um jeito. Então, basicamente isso, eu não sou amigo do álcool. Então, o álcool me deixa meio xarope, meio sonolento. E eu gosto de ficar esperto. Porque, inclusive, posso ter uma emergência a qualquer hora. Olha, sim. Eu tenho que estar ligado. Não adianta eu chegar lá... Você tem que estar sempre no seu melhor. Mais ou menos, exatamente. Você tem que estar sempre em estado de alerta profissionalmente. Exatamente. Eu andava, quando era moleque, até muito tempo, andava de moto. Então, eu tinha que estar ligado. Isso foi em São Paulo. Ciclistas, tem que estar ligado. Muito ligado, muito. Não adianta você tomar uma cerveja no treino de ciclismo, sair pedalando. Você vai cair da bicicleta. Você come carboidrato, você come pizza, massa. Agora, como o carboidrato, gosto de fruta e evitar doce, né? Você gosta de doce? Gosto de doce. Adoro doce. Adoro. Então, eu evito, porque eu sei que eu gosto. Porque se começar, não para. Não, não para. Porque é atleta. Você vê um chocolate... Abre a caixa de bis e come um bis. Não existe. Não existe. Então, nem abre. É melhor nem abrir. Então, nem abre. Se fizer, é para fazer bem feito. É, é. Exatamente. Agora, assim também, né? Você ficar olhando, martelando, você vai se interessar por aquilo. De vez em quando precisa, né? De vez em quando precisa, né? De vez em quando precisa chutar o pau da banana. Mas não precisa pirar muito com isso, né? É, tem que ser que nem eu, cara. Eu só abro e como um. É sempre um. É uma unidade. Um pacote, um pacote, um pote. Quando eu vou treinar, aí eu, uma hora antes, eu não gosto de treinar de barriga vazia. Essa coisa de fazer jejum intermitente, não é comigo. Fazer, ah, não, restrição de carboidrato para secar. Vai se secar mesmo, né, Lobo? Vai se secar. Vai molhado. Você tem que estar bem alimentado, não adianta. Não, mas na tua situação, não tem como você fazer restrição de carboidrato. Meu Deus do céu. É, é ruim. Porque você tem uma vida, tua profissão já é extremamente puxada. Você tem que estar sempre ligado. Aí você encerrou sua jornada de trabalho, aí você vai fazer um treininho de, sei lá, 150 quilômetros de bike. Não tem como. É. O segredo é assim, para você manter o condicionamento, você tem que estar com o peso certo. Para ter o peso certo, você tem que ter essa coisa da alimentação e do treinamento, do exercício. Então, se você cortar, entre aspas, o seu hábito nefasto de comer doce à noite, já ajuda muito. Porque o atleta tem a larica do doce à noite. Isso é muito perigoso. É falta de açúcar. É, então ele vai, ele come, dorme com a glicemia lá em cima, isso vão, os anos vão passando, é coronário, o cara está correndo, o coronário vai fechando. E vai pagar um preço lá na frente, mesmo estando magrinho, condicionado. É, isso é um problema. Porque o sangue fica doce, o cara está dormindo. Triglicérides é o triacilglicerol, é um açúcar perigoso que gosta de coronário, que vira gordura para coronário. Ela vem do doce. Pô, no meu cardiologista amanhã. Toca para dois. Vamos lá. Então, assim, mas a gente não pira muito nisso. Eu não tenho, assim, aquela dieta, não. Hoje eu vou comer tantas gramas disso. Eu como, por instinto, verdura, como bastante, proteína, como peixe, eu gosto de frango, bastante frango, peixe, carne, rosa feijão, rosa feijão, perfeito, arroz integral, faz em casa sempre. Ou macarrão integral. Macarrãozinho também, às vezes. E, agora, chegou no dia da prova, na semana da prova, eu faço uma semana, que eu aprendi muito com o tubarão, com os outros atletas, eu faço uma preparação de bastante fibra até quinta-feira, prova domingo, até uns quatro, cinco dias antes. Depois eu paro com a fibra, faço uma dieta zero resíduo, não entra nada, nem um tomatinho, nada, para o intestino não ter nenhum estímulo ruim. Aí eu começo no carb load e venho lá de trás com a proteína, todo com bife, de frango, peixe, um filé mesmo. Muito bom. O cara é profissional, né? É, na quarta-feira, vai num churrasquinho lá, em Floripa, come uma carne bem sangrante. Mergulha antes da prova também? Mergulha também antes da prova, é bom. Esse é outro papo, né? Eu sei. Nitrogênio sobe, é bom. Explica aí o que é, pode explicar? Então, cara, assim, essa coisa... Uma vez que usei com ele, antes de um Iron Man, ele estava completamente no outro planeta, mal me reconheceu. Então, quando você mergulha, o nitrogênio, que a gente está respirando aqui, 80% é nitrogênio, é gás inerte, né? Quando você mergulha, o nitrogênio tem efeito narcótico. E ele é altamente anestésico também. Então, ele entra na... vai dissolvendo, entrando no corpo. E por isso que você, quando sobe, volta para a superfície, tem que subir devagarzinho para eliminar esse nitrogênio. Mas você fica com esse nitrogênio residual depois de um mergulho. Inclusive, não pode pegar avião, né? Tem um tempo, né? avião, etc. E a gente não recomenda... Quando você desmergulha, quanto de profundidade aproximadamente? A partir de 10 metros, você já começa a ter o nitrogênio residual. Então, quando você faz o mergulho ali dos 30, 40 metros, você tem bastante nitrogênio. Quando é pré-prova do Iron Man, cara, você faz a prova, não tem dor nenhuma. Isso não vale. Não dói nada. É um toque natural aí. Não dói nada. É uma maravilha. Vou lançar essa receita. legal, boa, legal. É uma dica legal. E outra... Você merece até corte aí. Faz bem para a cabeça, cara. Porque... Você sai dessa noia da pré-prova, você treina para o Iron Man meses. Nós estamos agora 12 semanas do Iron Man. Eu quase não vi na reunião hoje aqui, porque eu tive 4 cirurgias, saí do cirio libanês. 4 cirurgias. 4 cirurgias, saí do cirio libanês. Eu tinha 60 quilômetros para pedalar hoje. E eu vou pedalar. Chegando em casa, eu vou entrar no rolo e pau. Hoje? Hoje ainda. Amanhã, né? É. Hoje e amanhã. É. O que acontece... Quando vai chegando a época da prova, você entra numa nóia... É verdade. Que você fica louco. Então, eu acho fundamental isso aí do atleta chegar no dia, ele relaxar, pensar um pouquinho nas estrelas, mentalizar a prova, relaxar um pouquinho, fazer uma meditação. Legal. E o mergulho é muito bom, cara, porque o mergulho na véspera da prova, quando você está mergulhando, você não pensa em nada. Pode estar a guerra da Ucrânia quando você não pensa. Você zera o seu pensamento. Não. Você está mergulhando... Já era. É impressionante como zera a sua mente. Vamos fazer o corte, mandar para os triatletas, o louco vai ter um monte de alunos para mergulho. Pô, você é doido. Com certeza. Vamos fazer uma passeira para vender curso de mergulho. Você não lembra quando teve o lance da câmera hiperbárica lá, que um monte de gente saiu com câmera hiperbárica, não sei o quê. Imagina, vai ter um... É, tem isso também. Tem os atletas que fazem treinamento para você subir a sua hemoglobina dormindo hipóxica, com máscara hipóxica. Isso não é muito recomendado medicamente falando, porque você pode ter uma hipóxia com isquemia miocárdica. É perigoso, mas... Entrando nessa seara, misturando nitrogênio e alguns dopings aí, explica para a gente o que está acontecendo hoje em dia que as pessoas estão usando drogas, esteroides anabolizantes, estão usando EPO, no caso do triatlon. Pessoas novas, que as pessoas estão, em vez de fazer a coisa certa de ter uma alimentação correta, ter um treinamento correto, as pessoas estão usando os atalhos. explica para as pessoas o que pode acontecer se elas entrarem nesse caminho. Então, Sérgio, esse é assunto que vale aí outra resenha longa, né? Mas assim, o que eu vejo como causa básica é aquela coisa de estabelecer uma meta não honesta para o atleta. O cara que já quer partir para o Ironman. E quando você põe isso na cabeça, você começa a atropelar uma série de coisas e quer cortar caminho. Não é só no Ironman, não. Você vê o pessoal em crossfit, você vê o pessoal começando a fazer musculação com muito menos esforço do que um Ironman. Estão partindo para esse lado. Exatamente. Você sente o benefício da droga? Eu acho que as pessoas estão tendo muita dificuldade em se... Cara, posso até estar viajando um pouco aqui, mas em se aceitar. Simplesmente se aceitar. Entender que é um processo adquirir determinada performance. A pessoa quer chegar já sendo o primeiro, cara. Você tem... Quer já chegar no pódio, entendeu? Mas é igual a pílula do emagrecimento. O que vai? Agora tem aí o Zempic. É. Uma caneta, enfim. Puta, é a cura. As pessoas estão juntando droga de emagrecimento com testosterona e outras drogas de performance. O Lobo e o Gustavo podem falar. Hoje a moda, pelo que eu vejo, eu não curto muito... Na verdade, eu nem estudo muito sobre isso porque eu realmente não gosto de trabalhar tendo esse tipo de coisa como meta. Usar esteróide, coisa desse tipo. Mas eu vejo muita gente falar do tal da modulação hormonal. É isso? Modulação hormonal. Eu vejo, cara, gente, menina, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos, fazendo modulação hormonal. Sinceramente, eu não tenho conhecimento suficiente para saber se isso é bom ou ruim, mas não me parece bom. principalmente nas idades mais novas, né? Só basta você ver que é uma desculpa, mas você vai ver a quantidade que estão tomando é 5, 10, 8 vezes maior do que a dose que seria indicada em casos de necessidade. Agora, a maioria não tem nem necessidade. Eu já vi pessoas tomando as famosas canetinhas para não agrecer e testosterona é a coisa mais normal. Todo mundo fala de testosterona como se fosse... É, virou muito comum o gelzinho da testosterona. É, o famoso gelzinho da testosterona, né? Antigamente, era muito mais difícil. O que acontece, o acesso hoje é muito fácil, né? O acesso à droga. Sim. Então, e essa moda de você acelerar até essa carreira meteórica, você só vê o benefício disso. A parte negra é omitida. E a parte negra, você vai pagar um preço pesado lá na frente. Qual que é esse preço? O preço é a sua saúde. A sua saúde é o seu bem-estar e longevidade. O que acontece quando você faz o uso precoce de hormônio desnecessariamente para você ter uma performance? Você vai ter todos os efeitos colaterais a longo prazo que aquele hormônio eventualmente vai te causar. No caso que a gente está falando da testosterona, você tem aumento da glicemia, pressão arterial, sino e coronária, diabetes, então, hipertensão arterial, acho que já falei, câncer, câncer de fígado, de próstata, câncer de reto, aumento exponencial. Isso já está tendo, a gente já está vendo isso. Em atletas com 40, 50 anos operando coração, inválidos, e, pô, valeu a pena tudo isso? Para para pensar, o cara está na flor da idade, com 50 anos ele está na flor da idade, e o cara está todo estrupiado, literalmente. Está doente, né? Porque eu já ouvi que, tipo assim, ah, não, isso é mito, não, porque eu tenho acompanhamento médico. Não, isso dá problema. Dá problema. As pessoas não querem ver a realidade. Tem um monte de coisa que eu falo, por isso que eu falo que a internet hoje, a gente vai chegar numa era, talvez, logo, que a gente consiga filtrar um pouco melhor as coisas dentro do ambiente da internet. Mas a pessoa vê lá um cara jovem, bonito, bem sucedido, forte, né? E acha que aquilo é uma coisa, entre aspas, natural, ou que aquilo é uma coisa que se alcança rapidamente. e não é, né? Primeiro que aquilo que está na internet nem é o natural. Muitas vezes não, né? Já começa assim, primeiro que você tem luz, você tem maquiais, você tem ângulo. Tem um monte de coisa. Para quem tem um pouquinho de fotografia sabe que já começa a manipulação ali. Aí você tem a parte das drogas, porque nós fomos, somos atletas, enfim. A gente sabe que por mais que... Eu treinava 30 horas por semana para fazer Ironman e não tinha um abdômen definido que nenhum influencer do Instagram tem, não fica. Até teve um caos lá com uma ex-namorada minha e tal, eu falei, ah, não sei o que, amiga minha, tem um treinador que... O cara é excelente, ela em um mês ficou sarada. Eu falei, ah, quantas horas eu treino por semana? Ah, umas três horas. foi, é bomba. Não, porque não sei o que, para você tudo é bomba, porque não sei o que, é bomba, não fica. E tem outra coisa, tem um monte de coisa envolvida, esse é um assunto. Primeiro que, pô, o cara pode encher o rabo de bomba que não é assim, vai ficar da noite para o dia grande. Você pode estourar o pau. Mas é o que vendem, né? É o que vem, mas não é assim que vai, porque primeiro precisa saber, como que está o treino desse cara? O cara treina um treino meio fofo, treina meia boca, como que vai crescer? Não tem como crescer, não é milagre, que você tome buvente. Então tem isso. Tem questões hereditárias. Quantos Schwarzenegger tem no mundo? As pessoas que despontam são os genéticos. Quantos horicólogos tem no mundo? Não tem. São os geneticamente modificados. Então, é uma somatória de coisas que faz o cara ter. Quantos, pô, estou me fugindo, aquele que sempre ganhou a prova lá de bicicleta, Lander Charleston. Quantos que tem? Teve um que se destacou? Sim. Então, assim, precisa tomar muito cuidado. E mesmo assim, Lance Armstrong, no meio do, onde provavelmente todo mundo tomava, ele acabou, ele se destacou porque ele era geneticamente, geneticamente, é isso, privilegiado. Aquele filme Ícaro mostra bem isso, vocês assistiram. O Ícaro, eu assisti. O Ícaro é legal. Legal. Tem um Netflix? Netflix. É, Netflix. É bem legal. Fica uma boa dica aí. Tanto esse filme quanto o do Lance Armstrong também é legal de assistir. Esse assistiu. Eu vi uma parte de uma entrevista do Lance Armstrong que, assim, até hoje ele colhe os efeitos disso. Quer dizer, os filhos dele na escola são chamados de filhos do cheater, cheater, traidor. Então, os filhos têm a estigma do pai. Então, ele tem que explicar para os filhos. Aconteceu mesmo, eu errei, etc. Mas os filhos são chamados de... Mas você viu, mesmo todo mundo naquele ambiente, usando, provavelmente todos ali tinham uma maioria. Pô, um cara só... Cara, é geneticamente escolhido. É assim, cara, e não é só geneticamente. É a cabeça do atleta. Também. O Lance Armstrong, eu acho que ele foi um cara que errou, obviamente. Eu acho que ele errou duplamente quando ele negou, porque é aí que a carreira dele terminou. Quando ele processou os outros, porque falavam que ele se dopava e ele quis continuar com a mentira. Quis continuar com a mentira. Dobrou a aposta. Dobrou a aposta. Exatamente. O Sérgio, que já morou nos Estados Unidos, sabe bem, o americano não perdoa isso. Não. Tanto que, se você pegar o Lance Armstrong, por exemplo, o nome dele aqui no Brasil é bem mais aceito do que nos Estados Unidos. nos Estados Unidos os caras realmente acham ele um traidor. Ele tem a fome do trapaceiro. Do trapaceiro, exatamente. E eles levam muito a sério esse lance de você ser honesto ou ser um desonesto. Agora, não dá pra negar que o cara saía na neve pra treinar. Sim. Que o cara treinava na chuva. Que o cara treinava. Ele treinava, ele treinava. Porque o grande lance desses caras é que o doping, nesse caso específico dos atletas, né, de alta performance, é que eles chegam nesse ponto pela sede de serem os melhores. Esses caras, é que nem, cara, fazendo uma comparação que pode até ser um pouco injusta, mas é que nem o Ayrton Senna. É que, o automobilismo, hoje tem antidoping no automobilismo e tudo mais, mas a sede, o que faz o cara ganhar, muitas vezes não é o melhor carro, muitas vezes, o cara tem uma vontade que só ele tem de ganhar. Infelizmente, alguns acabam tomando um atalho ou querendo melhorar tanto que acabam indo para esse lado. Se você for pegar um atleta profissional, explica, mas não justifica. Claro, de jeito nenhum. Agora, você pega um atleta amador, que paga pra competir, ou aquele que nem competindo está, está competindo com um amigo, ou querendo se mostrar dentro de uma academia. É isso. Aí não... Poxa, aí é... Outra coisa, você mata o charade. Aí é... Aburríssimo. Exatamente isso, atleta de ponta. Aí você tem por detrás, patrocinador, família, grana. O cara explica, mas não justifica. Exato. É uma situação. Agora, o cara que é 99% da população, quantos são atletas de ponta? 99% da população que não tem... Que não é atleta de nada. O Ironman, 98% é amador. E outro, o cara pra fazer um Ironman, o cara investe uma grana. E paga, tá pagando. É caro. Sabe? Agora, pra que o cara vai fazer isso? Investe em material, investe em... Treino, treinador, fisioterapeuta, nutricionista. Nutricionista. Tem que ter um cuidado de profissionais pra você conseguir ter um desempenho razoável. Desempenho razoável. Agora, o que justifica um cara desse tomar... Que eu já ouvi casos assim, rádio peão, né? Bom, o Alis sabe, a gente... Lomo também. Você encontrava o cara na estrada, encontrava uma galera na estrada, você ia em um determinado ritmo. Chegava na prova, os caras abaixavam uma hora e meia de você. Sendo que normalmente você tinha o mesmo ritmo que o cara. aí uma vez eu perguntei pra um colega, eu falei, escuta, o que tinha na aguinha do pessoal lá da frente? Que eram os caras que a gente até treinava. Falei, ah, o que tava mais limpo lá tava com diprospan. Mais limpo. E tinha a cara que tava tomando testosterona, tava tomando eritropoetina. Que o cara, quando não treinava, tinha que ficar sentindo a cara de... de... Como chamar? Aspirina. Aspirina pra finalção. É, pra não trombosar. Então, assim, o que que passa na cabeça de um cara que é amador, que tá pagando pra fazer uma prova que teoricamente deveria pra se divertir ou pra ter uma qualidade, sendo que o concorrente é você mesmo, o cara se meter numa dessas de correr risco de vida, correr risco de morrer. É, pra atropelar a etapa, né? Pra quê, né? Porque tem o benefício, ele se sente um super-herói, um Deus, isso aí mexe no ego, massageia muito o ego, a imagem dele. Você vai ter que estar vivendo uma pandemia de narcisismo. Cara, mas você também sabe o que que rolou? Rolou o estigma de tempo, cara. Você sabe disso. Qual que é o grande lance? É você entrar no Ironman e fazer sub... Sub-9. Sub-9. Você tem sempre um sub. Sub-9 é abaixo de 9 horas. Tem sempre um sub, né? Sempre tem um sub, já percebeu isso? Sempre tem um sub. Tem sempre. A maratona abaixo de 3 horas, sub-3. Ah, meia maratona, sub-1 e 20. O Ironman, tudo tem um sub. O meio Ironman, sub-4. É importante, mas você ficar 100%, você fica... Paranóico. Mas é uma meta sua. O esporte, você é seu maior concorrente. A diferença de ter um patrocínio que o cara vai te pagar, senão não renova. Você está ali para curtir a... Exatamente. A pessoa não curte nada. O barato dela é se sentir superior ao outro. Ao outro, é isso. Aí você tem uma pandemia de ególatras, pessoas querendo ser um melhor que o outro. Perdeu a essência do esporte, que é você ser o companheiro, de você fazer amizade. E o processo esportivo, cara. Porque você fazer uma maratona abaixo de 3 horas, por exemplo, demora. Por melhor que você seja, a não ser que você tenha nascido um campeão, um Kip Chong da vida, cara, demora para fazer uma maratona para 3 horas. Tem muita gente que tem aquela capacidade, que vai chegar lá, mas vai demorar 3, 4, 5 anos ou até mais. Mas aí tem um outro fator. Na segunda maratona ele já quer ir até 3 horas. Tem um outro fator, que aí a pessoa esquece trabalho, esquece família, que são as prioridades do Lobo, que ele falou muito bem. Que a prioridade dele é trabalho, família, depois o treino se der. Os amigos. Os amigos. O cara inverte tudo. O importante é baixar o tempo, é o ego do cara, é querer ser melhor que os outros, é querer ser... É poder falar na rodinha dos triatletas que ele faz o Ironman para baixo de 9 horas. É, e as pessoas falam assim, nossa, você é o cara, você é a garota, porque você é a deusa da turma. Só que a deusa de hoje é a paciente do Lobo amanhã. Esse que é o problema. É, tem uma medo ali, né? Não é, Lobo? É isso mesmo. É uma pena, cara. É uma pena mesmo. E aí, assim, a droga e tudo isso juntar numa panela, o indivíduo não fica feliz mais, né? É. Porque ele não dorme direito, ele tem uma série de grilos na cabeça com aquelas metas malucas que ele quer bater, atingir, e vira uma paranoia. E o esporte aí, o Ironman, perde aquilo que eu falei, o tesão. A essência. A essência. Da alegria, de você estar com os seus amigos, aquela resenha, está treinando, está... Tudo bem, é o treino de tiro e tal, mas, cara, antes tem o aquecimento, que vai blá, 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 depois tem o esfriamento, que é blá, 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 e vão comer a banana, tomar o Gatorade. Tem os treinos mais longos, que dizem que os treinos a gente vê, se cruzava na estrada, a gente tinha todo o treino aqui, batendo papo. Você ia fazer duas, três, quatro, às vezes seis horas de bike, ia numa galera, uma galerinha, e a gente ia, putz, três, quatro horas, a gente ia batendo papo, porque para passar mais rápido, se meio no estudioso, pegava uma estrada. E tinha o lance do companheirismo, de você estar junto com os seus amigos, esse é o grande barato do esporte, é você fazer amigo, é você ser uma pessoa melhor para a sua família, é você render mais no seu trabalho, porque você é bem treinado, você tem mais oxigênio no cérebro, você rende mais, você aguenta mais a pressão, você enxerga os problemas menores, só que as pessoas estão invertendo. Então o foco é o treino, é ser o cara ali, na hora do treino. Muita gente não treina, compete com os amigos. Compete com os amigos. Cada dia é uma competição. É. E aí chega no trabalho, vai mal, chega na família, é uma desgraça, perde o relacionamento, não sabe por quê. Ou seja, são os mesmos sintomas de um drogado. Eu tenho um exemplo... E chega na prova, azeda, né? É. O leão do treino, chega na prova, furou o pneu, deu para chegar, teve... Acontece qualquer coisa, desiste. E se tiver um antidope, dançou. Eu tenho um exemplo interessante, cara, para ilustrar isso, e que talvez, principalmente o Lobo e o Sérgio que acompanham o triatlon, né? Na hora que eu falar, talvez vocês comecem a perceber isso e talvez vocês não tenham visto ainda. Se você pegar os triatletas profissionais de Ironman dos últimos anos e os caras lá de trás, dos anos 80, 90, lá de quando a gente começou, os meus ídolos, Mark Allen, Scott Tinley, cara, esses caras fazem triatlon ainda. Sim. Eles treinam ainda. Os caras mais novos, que eu não vou citar o nome, sumiram, né? Mas grandes alemães, americanos, que foram campeãs, foram campeãs, não tirando o mérito deles, mas o nível de esporte deles chegou numa busca tão incessante da perfeição de bater o recorde que eles pararam. É. Tem um atleta alemão muito famoso que foi campeão do Ironman três vezes que ele tem problema no coração hoje. Por que será? Na logo. É. Por que será logo? É. É isso mesmo. Pago pra fatura veio, né? Vem. Não tem almoço grátis. Não, não tem. Isso mostra como a coisa do esporte em geral, não só do triatlon, isso deve acontecer em outros. Eu falo do triatlon porque é onde eu tenho propriedade. Quantas vezes, quantas vezes, assim, eu passei anos fazendo Ironman, fazendo triatlon, vocês também. Quantas pessoas a gente cruzou no meio do caminho que fizeram um ou dois e quebraram, mas quebraram, tipo, não fazer mais porque lesionou joelhos, lesionou quadril, tava turbinado. Né? Já vi, assim, porque aí, o Lou pode falar melhor, o Alê também, você tem uma genética pra sua articulação. De repente, você faz uma mutação genética na sua musculatura pra você ficar mais forte, vai estourar. Vai estourar coração, vai estourar joelho, articulação. E tem um negócio que eu tava até esperando o gancho pra falar que é muito louco e as pessoas, de uma forma geral, desconsideram isso, tá? O nosso corpo, ele evolui fisiologicamente e mecanicamente. E eles não estão juntos. Às vezes, você evolui fisiologicamente mais rápido do que mecanicamente. Pode acontecer o oposto também, tá? Então, o que que acontece? Eu vejo muito o pessoal que treina pra endurance e aí entra num papo que nós já tivemos sobre a periodização da preparação física pro esporte. O cara consegue através de treino, às vezes, usando recursos ergogênicos e tal, aumentar fisiologicamente muito a capacidade dele. Só que mecanicamente não acompanhou. E alguns casos, e o lobo pode falar bem isso, você até causa degeneração de tendão, de musculatura, dependendo do produto que você usar, a quantidade, enfim, os ciclos, né? Que o pessoal fala que você faz, você pode gerar uma degeneração óssea, articular, gerar artrose e tudo mais. Porque tá sendo muito comum hoje em dia. Sim, então o que acontece? Hoje me parece que isso tá mudando um pouco, você tem até clínicas especializadas, eu tô trabalhando muito com a preparação, hoje minha carreira migrou um pouco de treinador de triatlo para preparador físico, até por esse... Essa necessidade. Essa necessidade e essa experiência que eu tive com o pessoal da Redbook, foi realmente uma escola fantástica pra mim, em termos de preparação física. Então, me parece que hoje as pessoas estão se preocupando mais com isso. Mas mesmo assim, longe de ser o ideal. Então, o que que acontece? Às vezes o cara tá lá, pô, eu tô conseguindo fazer os 10 quilômetros pra 40 minutos, não sei o que lá, tá super bem. Só que, e o seu corpo mecanicamente? Tá pronto pra aguentar isso durante 10 anos? Durante 20? Durante o resto da sua vida? Quanto tempo você vai fazer isso? Eu sempre insisti muito com os meus atletas nesse aspecto. Eu quero que você faça isso até o dia que você encher o saco. O dia que você fala assim, Alê, eu não quero mais fazer porque eu não tô afim, quero jogar tênis agora, quero fazer outra coisa, perfeito. Agora, o dia que um atleta meu falar, putz, eu não quero mais fazer porque eu me machuco muito, cara, porque, nossa, meu pé dói demais, não sei o que, aí tá errado. As pessoas hoje em dia não veem a longevidade e a qualidade de vida. É muito imediatista, né? É tudo imediatista, agora elas não veem que o sentido de você estar fazendo esporte é você ter uma qualidade de vida e ter saúde, principalmente ter saúde. E aí você poder praticar corrida, poder mergulhar, poder fazer o que você quiser até, sei lá, 100 anos. Essa que é a ideia do esporte. Sim. Então assim, aí você tem de um lado os imediatistas que querem tudo pra ontem, eu uso todo tipo de artifício nocivo pra conseguir e tem aquelas pessoas também que não saem do lugar. Tô muito velho pra começar, não tenho idade pra isso, é o outro lado da moeda. Eu tava com um amigo conversando assim no centro cirúrgico, ele falou, pô Lobo, você tem um pouquinho de barriga aí, né? Cara, eu faço Ironman, porque eu tenho um histórico bom, o que que eu preciso pra fazer Ironman? Fala, cara, sabe o que você precisa? Um monte de coisa, mas você precisa de uma coisa, procura um profissional. Sim. Você tem que ter um profissional, um técnico, uma assessoria que vai te orientar, e aí você vai fazer o movimento correto, né? É isso. No triato, a natação é o mais técnico. Você faz muito exercício técnico. Tem, muito. Que é negligenciar totalmente na bike. Você não vê educativo em bike, você não vê, não faz. Você não vê educativo em bike. É perna direita, perna, você tem que fazer. Você vê treinador botando gente sem preparo físico no pelotão andando a 35, 38, na marginal, É, o que o Ale falou, fundamental, correr. Cara, correr, não é por o tênis isso aí. É, você tem que, é uma técnica. Se você não tiver uma biomecânica correta, você vai até achar um tempo bom, que você está motivado, está com aquela, com aquele gás, as coisinhas a mais, que a gente pode falar isso. E você vai conseguir correr mais que a galera. Só que você está correndo errado. E você vai pagar um preço. E ainda mais hoje em dia, depois a gente vai falar sobre isso, a mudança da tecnologia dos tênis hoje em dia, que estão mais leves, mais rápidos e muito mais instáveis. Sim. Que está gerando muita lesão. Sim. Então, esse é um tema que a gente precisa falar. Lobo, para te liberar, cara, porque amanhã, hoje, você tem treino e operação, conta a história do Haiti. Então, um amigo meu que faz aniversário hoje, José Luiz Gomes do Amaral, ele, quando teve o terremoto, estava na minha casa, na cama, ele me ligou. Lobo, está sabendo do terremoto? Estou, né? Estou montando uma equipe anestésico-ortopédica da SBA com a SBOT nas sociedades brasileiras e nós vamos selecionar, eu queria que você viesse comigo. Falei, quanto tempo? Ah, não tem tempo, mas no mínimo três semanas e totalmente voluntário. Você vai ganhar um centavo e a coisa está feia lá. Foi bem feia, né? Tem epidemia de dengue, de AIDS, de tudo que você pode imaginar e também violência. Então, falei, peraí, falei para a Cátia, minha esposa, ela falou, vai, falei, Cátia, são três semanas, você vai ficar sem ganhar um centavo, vai embora. Pois é, amanhã vamos embora. E a gente foi. Montamos uma equipe muito legal de enfermeiros bem selecionados, médicos, anestesistas e ortopedistas e chegamos lá, fomos para Porto Príncipe e até uma cidade básica em Lecaê, do lado de Porto Príncipe. Ficamos no hospital canadense, Brenda Strafford, que eles cederam para a gente, era um hospital que tinha sido afetado pelo terremoto, mas estava assim, reconstruindo, né? Aí levamos bastante suprimento, antibiótico, levamos bastante coisa, barracas e tudo e a gente dormia nas barracas, ativamos o centro cirúrgico, conseguimos eletricidade com gerador, né? E aí a madre da Irmandade, Madre Teresa de Calcutá, irmã de Guadalupe, uma médica, nem sei se ela está viva ainda, falava vários idiomas, pé no chão, gostou da gente e começou a arrumar operatório, pós-operatório, selecionar os doentes, separar material, então a gente foi assim uma coisa muito legal, atendemos mais de 500 doentes lá, levamos raio-x, 500 doentes, 500 doentes e levamos vítimas do terremoto? Todas as vítimas do terremoto, a nossa, nosso foco lá era vítima do terremoto. Tá. Eventualmente aparecia assim, pedia anestesista para um parto, uma cesárea e tal, que isso não para, né? Sim. Mas foi muito legal a união dos, toda noite a gente tinha uma reunião, né, dos médicos, porque era pesada a coisa. Tinha apoio do exército, alguma coisa assim? Não, o exército, o que o exército estava fazendo? Ali era uma coisa da Associação Médica Brasileira, né? O exército mesmo, ele estava com a Unicef dando apoio logístico para a segurança do país, do exército brasileiro. Esse tipo dava segurança para vocês também? Também dava, a Unicef dava, tinha que ter segurança. Mas foi uma coisa muito legal, porque a gente atendeu de tudo lá, né? Criança esmagada, queimada, e, putz, as primeiras noites você não dormia, você queria fazer tudo, queria limpar tudo, banheiro, deixar tudo prontinho, e a gente foi arrumando as coisas, ativando os aparelhos de anestesia velhos lá, estragados, conseguimos um torpedo de oxigênio, as primeiras anestesias eram ser oxigênio, não tinha sangue, não tinha nada, Nossa! Tinha que estar lá racêmico, veterinário, e... e o ortopedista tinha que ser bom, e eles resolviam, o ortopedista brasileiro é fera, e os anestesistas também tinham que fazer bloqueio com o que tinha, se virar nos 30 ali, mas foi uma experiência muito legal, cara, nós ficamos 21 dias lá, assim, total, fomos pela República Dominicana, depois atravessamos de carro para lá, atravessamos a fronteira, entramos, saímos da República Dominicana, um país organizado, tudo, passa a fronteira e senta no caos, senta no caos, tudo perdido, assim, aquele povo arrasado, e você chega como médico, assim, a tábua de salvação dos caras, né, então a gente foi muito bem tratado lá, e foi uma experiência de vida muito legal, a gente conseguiu até dar uma escapada, que tinha um cirurgião vascular, que era triatleta, então a gente escapava, dava uma corrida, fazia uns treininhos, fazia uns treininhos, escondia, no meio do caos, resolve fazer um treininho, quer dizer, trabalhava quantas horas lá, não tinha horário, a gente começava arraiava o dia, assim, seis da manhã, já começava a rotina, sete horas, estava operando, aí parava, já, condições subhumanas de trabalho, e eu estava com isso, aí foi fevereiro, março, e eu estava com a aeroman, né, na cabeça também, e a gente tomou muito aralê, cloroquina, né, e doxaciclina, porque lá tinha muita, muita leptospirose, e a combinação dessas drogas, aliás, para aí, a gente foi na casa do viajante, e cada um tomou de uma vez 20 vacinas, tem, não teve choromelos, não, não tem, de onde é essa vacina, não, põe aí, não tem a marca da vacina, não tinha somelhante de vacina, não, era obrigatório, lá tem de tudo, tem de tudo, hoje em dia fica essa frescura, aí não vou tomar essa, vou tomar aquela, imagina, nem se falava nisso, e aí, você tomando, a cloroquina, e a doxaciclina, cloroquina para a malária, para a malária, hoje em dia você tem que explicar, para que é, os bichos da malária, desse tamanho assim, não era para a covid, não, era para a malária, para a malária, tinha que tomar, só para saber, tomava 10 dias antes, tomava durante, depois 10 dias, depois, então, eu, quando eu chego aqui, véspera do Ironman, estava com hemoglobina de 9, normal é 13, você está com anemia, né, quando você está com anemia, por isso que o EPO, é uma, uma bomba, porque o que o EPO faz, ele estimula a medula, produzir o glóbulo vermelho, então você, vai subindo o seu hematócrito, a sua hemoglobina, a sua taxa de hemoglobina no sangue, quanto mais hemoglobina, mais transporte de oxigênio, mais o coração descansa, então a minha frequência cardíaca, começou assim, na largada, por 140, o 9 de hemoglobina, quebrou, se você, como médico anestesista, pega um doente, e diz, cara, esse cara vai entrar em, que a gente fala de cor anêmica, esse cara vai, vai entrar em fadiga miocárdica, e vai ter um edemago de pulmão, vai, vai morrer, Você chegou de lá para fazer aeroman? Cheguei de lá, treinei um pouquinho, fui para o aeroman. Você tem problema, cara, aí, aí o ar não vinha, quase que eu catei um cilindro de oxigênio, e fui fazer a maratona, porque, cara, Tipo assim, você dormia mal. Então, dormia mal e tudo, mas você estava feliz. O que acontece? Você dormia mal, provavelmente você comia mal, trabalhava direto, condições ruins, mas não perdeu a... Então, é o que você falou, você estava feliz, você estava salvando vidas. E assim, os ortopedistas, os enfermeiros, um motivando o outro. Se você tivesse um preparo físico, você não aguentava o tranco. Não, até aguentava, porque a mente aí, Serjão, ela ultrapassa tudo isso. Quando você está motivado, você rompe qualquer... Barreira. Qualquer barreira. Isso que eu ia falar, deve alimentar a alma... Cara, eu falo para todo mundo, eu fiz o Iron Man, cara, com essa frequência, que eu nem olhava no Garmin, porque não dava para olhar, eu falava, está errada essa porra aqui. Você põe a mão, não está certo. Estou me sentindo bem, estou me sentindo bem, porque eu estou feliz, cara. Isso é sensacional, cara. Eu estou feliz, e isso fez um bem tão grande para mim, que quando eu passei a linha de chegada, cara, eu chorei igual uma criança. É impressionante, porque vem na cabeça tudo aquilo que você passou, né? E você faz a prova do Iron Man, é uma coisa tão difícil, fica fácil. Perto das três semanas que você ficou no Haiti, o Iron Man era tipo brincadeira. E sabe uma coisa que é legal? Lobo, você me corrija se eu estiver errado, porque a gente já se conhece há alguns anos, a gente faz até um tempo que a gente não se via, mas a gente treinou juntos, eu era treinador da BK, se treinava lá também e tal, e o Lobo sempre, eu sempre admirei o Lobo pelo seguinte, cara, e na verdade até me ajudou um pouco numa determinada época, porque o Lobo sempre foi aquele cara que se ele fizesse o Iron Man, vou dar tempos hipotéticos, tá Lobo? Para 10 horas, pô, que legal, que animal. Se ele fizesse para 16, pô, que legal, que animal. Esse é o verdadeiro espírito da coisa. Tipo, eu estou lá, eu estou fazendo, eu estou com saúde, eu estou bem, estou feliz, e estou aqui para isso, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer. E ponto. Não importa quanto tempo vai ser. Eu estava em Kona, no bike check-in, e na minha frente tinham dois japoneses, rivais. Você fez o full? Um de oito, o full, em Kona. Um de 82 anos, e outro de 81 anos. Mas é fantástico, não é fantástico. E outra, com o sorriso de orelha a orelha, no bike check-in, está todo mundo, né? Os caras. Ô Lobo, tem idade para ser velho? Cara, a velhice está na mente. Isso não existe. Velhice é um número apenas. É um número. Você acredita ou não? É um estado de espírito. Você pode ter 30 anos, ser um cara velho, que... Está sempre de mal, não quer fazer nada. Exatamente. A velhice é isso. Eu acho que o velho... É, assim, a palavra velho até você... Eu não gosto de ser chamado de velho. Depreciativo, né? Fico meio puto. Seu velho! Para quem conhece o Lobo, ele não é nem um pouco competitivo, né? Mas assim, cara, se você tiver uma postura feliz com seus amigos e tal, você esquece da sua idade, cara. Você está ali com um cara de 30 anos, um parceiro, um brother. Uma menina de 50 anos é uma adolescente, uma mocinha, ela está ali treinando, feliz. Vamos combinar que o que você faz, moleque de 30 anos, o que você faz rindo, o moleque de 30 não vai chorando, cara. É. Vamos falar português, quer dizer, ah, porque é velho, pô, porque esse cara faz três armazes por ano. Ah, qual é? Ele treina todo dia, ele opera 10 horas e vai treinar. Ele vai treinar agora. Duas, três horas. A gente está finalizando aqui. Agora, o que mais queria te perguntar, Lobo, é quando é que as pessoas vão entender que o melhor pagamento, o melhor resultado é você ajudar os outros que nem você fez na IT, cara. É, exatamente. Esse é o maior recompensa que as pessoas têm que ter. Você falou tudo, é isso mesmo. Porque você vê assim, é guerra agora, porque um quer isso, na pandemia, as pessoas demonstrando o egoísmo atroz, sendo que para resolver tudo isso, a única coisa que precisaria ter era respeito, amor ao próximo. É isso mesmo. E querer ajudar o próximo. A gente se conheceu de uma forma, que assim, um ajudava o outro, a gente não estava competindo. É. Tirava sarro, não sei o que, de brincadeira, mas a gente se cruzava várias vezes na estrada sem combinar nada, e ficava junto, furava o pneu de um ao outro e ia ajudar. Inclusive... Não tinha tempo ruim. Inclusive, até numa situação que hoje eu vejo que tem uma rivalidade, que na nossa época não tinha. Você treinava, com o Marcos Paulo, treinava com outro e tudo bem, era todo mundo junto, era todo mundo triatlo. E quando se encontrava, ficava feliz de encontrar o amigo. Sim. O que hoje em dia, ah, porque fulano, não, cara. Sabe? Mas mesmo assim, hoje em dia, mesmo hoje, assim, sem comparar com outras épocas, a vibe do esporte, do triatlo, do Ironman é diferente. É. Mudou, o mundo mudou. O pessoal, o atleta, é um cara diferenciado mesmo, não adianta. O cara é solícito, tem suas exceções, mas... Tem suas exceções, mas a maioria... Cara, onde você vai, você está bem inserido, você está com pessoas do bem, pessoas que só querem... De uma forma geral, sim. Não entendeu? Uma coisa que me deixou bem feliz, nos últimos tempos, foi... Eu... Que era uma coisa que sempre acontecia na nossa época, foi ter um furo de pneu, na estrada, que é bem comum, né? Hoje já nem tanto, por causa das tecnologias aí, de câmeras, e pneu tubeless e tudo mais, mas eu sou das antigas, uso lá, o pneuzão com a câmera, e está tudo certo. Vamos embora. E furou o pneu, eu estava com todo o equipamento, mas passou dois rapazes falando, meu, está tudo bem, precisa de ajuda, precisa de bomba, precisa de câmera, precisa de qualquer coisa. E uma outra também, que, puta, esse cara foi demais, cara. Eu estava na ciclovia da Marginal, quebrou minha corrente, e eu estava lá no Vila Lobos, e eu entro aqui na Vila Olímpia, moro aqui perto, e falei, bom, vou ter que empurrar a bicicleta até o outro lado da ciclovia, dá 7 quilômetros. café pior, estou na roça. Cara, o cara parou, o cara chegou, não, eu tenho aqui um elo de corrente, eu vou te dar o elo, e você vai para casa pedalando, o cara parou, ele teve a manha, de arrumar a corrente para mim, e eu saí pedalando, essas coisas deixam a gente feliz, cara. Você vê que ele está lá ainda, ele está lá ainda, entendeu? Isso que agrega, isso que é legal. Isso é muito legal. Isso que motiva, o lance de novo, de se você se tornou uma pessoa melhor, você tem exemplos de pessoas melhores, pessoas boas que você quer seguir, e uma das coisas que a gente aprendeu também, não sei como é que está hoje em dia, mas é a lealdade. Sim. A lealdade ao seu amigo, a lealdade à sua família, é ser leal, é respeitar o próximo. Legal. Acho que é isso. Bom, excelente. Lobo, obrigado, velho. Obrigado a vocês. Foi legal, bateu papo, conheceu o Gus. Lobo é referência, cara. Lobo é lenda. É lenda. Estamos aí, estamos motivados, faltam aí 12 semanas para a Ironman, eu recebi hoje um convite, por ser a AWA Silver, eles me deram uma vaga. O que é a AWA Silver? A AWA é uma classificação de All World Athlete, é uma classificação que se você está entre os 10% melhores da sua categoria, você é bronze, 5% é silver, e 1% é gold. Então, como eu sou silver, eles estão dando essas vagas, esses slots para o campeonato mundial. Quantas vezes você foi para o Mundial do FU? Do FU eu fui pelo Legacy uma vez, fui para o Havaí também, para o Mundial de X-Terra, e agora eu vou para o Mundial da Finlândia de 70.3. Isso é legal. E aí eu recebi essa vaga hoje, mas como eu estou com o Ironman de Floripa, e o meu visto está vencido, eu falei, não, eu vou fazer o Ironman de Floripa depois. Mas eu estou motivado, porque faltam 12 semanas, e agora é assim, agora o treinamento tem que ser muito disciplinado, evitar pular muito o treino, seguir o treinador direitinho, e tijolinho em cima de tijolinho, até chegar lá, são 3 meses. Depois da prova você volta para falar com a gente, para contar, e aí tomar a sua cerveja, com o álcool. E a minha meta é essa, não é ganhar nada, é fazer o Ironman, é ir lá ver os amigos, se divertir, me divertir, depois acabou o dia seguinte, vou lá no almoço, ver a premiação e tal, quem sabe ter uma premiação para mim, se estiver na categoria, se não estiver, está tudo em paz, vou ver meus amigos, aí eu pego a minha moto, vou com meus amigos andar na Serra do Rio do Rastro, e tem mais história para contar, e tem mais história para contar, que isso que é o que, no final de tudo, é o que vale. Depois chama ele de velho. Entende o moleque de 30 anos, que não faz metade do que ele faz. Quando eu crescer, eu quero ser igual o lobo, eu já tenho essa meta, essa meta eu já coloquei. O que você quer ser quando crescer? O lobo. O lobo, quer dizer, não vai dar para chegar. Não, para mim não dá mais. Só os 500 pacientes que ele cuidou no AIP, eu já não tenho mais como chegar nele, mas a gente vai seguindo os passos, fica um pouquinho para trás, mas vai seguindo os passos. É a nossa referência. É a nossa referência, sem dúvida. Obrigado, obrigado, Ale, Gus, obrigado a vocês que assistiram, se quiserem comentar alguma coisa, comenta embaixo, aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Beleza? Obrigado e até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Boa.